Meus amores, antes de começarmos, queria dar uma dica muito interessante Uma dica que eu já dei, mas hoje eu volto com ela, gente, porque ela é muito boa E, inclusive, para aqueles que querem receber um dinheiro extra em casa Utilizando o seu celular ou o seu computador Hoje, vou te apresentar a Binomo E você que está aí do outro lado se perguntando Mas o que é Binomo? Calma que eu vou te explicar A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos Onde, através da análise do gráfico, você vai ver se ele tende a subir ou se ele tende a descer Lembrando, gente, que existe o risco de perda de capital A Binomo é um aplicativo simples de usar para realizar transações E o saque é feito em um período de minutos ou em até 3 dias Na sua conta bancária ou na sua conta digital E para mostrar como funciona de verdade, gente, eu farei uma transação aqui na minha conta real Eu estou na minha conta demo, né? Então, gente, eu vou alterar aqui para a minha conta real Já vou selecionar, gente, um valor de investimento, né? Eu vou investir com vocês, gente Eu vou colocar aqui hoje R$80 E eu vou analisar o gráfico se ele tende a subir ou se ele tende a descer Eu estou vendo, gente, que ele tende a subir Então, eu vou investir aqui R$80 E se minha análise estiver correta, eu vou ter um retorno de R$120 E olha isso, gente, ele tende a subir Então, se ele continuar subindo, eu vou ter um retorno de R$120 E olha só, gente, como é fácil Tive um retorno de R$120 Nossa, gente, sério, muito bom E o mais legal, gente, é que a Binomo tem todas essas opções bancárias para depósito Como Pix, Boleto e todas essas A Binomo quer ajudar a você a investir o seu dinheiro E pensando nisso, eles disponibilizaram para vocês aqui nesse link na descrição Uma conta demo com R$4.000 Um dinheiro fictício, né, gente Para vocês irem treinando as suas estratégias E vendo, né, como a plataforma funciona E somente quando você se sentir pronto Poderá investir na sua conta real E não é só isso, meus amores Utilizando o meu cupom Você duplicará o seu primeiro depósito Ou seja, você colocando R$40 Que é o valor mínimo para depósito Você receberá R$80 Você colocando R$60 Você receberá R$120 Você colocando R$100 Você receberá R$200 E assim sucessivamente, tá bom? Lembrando, gente, que só será duplicado o seu saldo Se você usar o meu cupom, tá bom? Eu já sou binomista E você? Oi, meus amores Tudo bem? Sejam todos bem-vindos A mais uma SME de comida Aqui no canal, gente E hoje eu trouxe para comer com vocês Têmpora de legumes Vocês já comeram? Já ouviram falar dessa comida? Essa comida foi sugestão De um inscrito aqui do canal Caique Um beijo Carinho Muito obrigada pela sugestão Gente, e eu ainda não experimentei E tem por a gente Tem de camarão E tem de legumes E os dois juntos Eu não quis colocar camarão, gente Porque a última vez que eu comi camarão Eu passei mal Então eu não quis arriscar E, gente, é têmpora de legumes, né? É legumes Envolvido numa massa que brita E no óleo Depois dá uma pesquisada no YouTube E comenta aqui pra mim Se você já comeu essa comida Porque eu nunca comi, gente Eu vou comer aqui agora com vocês Então vamos comer, né, gente? Gente, que coisa boa Nossa, é bem gostosinho Cenoura Nossa Essa comida, gente É Eu trouxe uma maionese Eu não sei se pode, mas eu trouxe Pra colocar Eu dei um coco Aí, gente, eu vou colocar É Parece um salgado, sabe? E eu temperei a massa Com Com alho E orégano Não vai, orégano, não Mas eu coloquei Só pra mim E acabou É, gente Eu dei um coco E uma pesquisada Sobre essa comida E eu vi que essa comida Ela é tradicional Em Portugal Porém Ela ficou Mais conhecida No Japão Foi isso que eu vi, gente Segundo o coco, tá? Eu não sei se é verdade Eu amo Quando vocês mandam Uma sugestão Uma sugestão Assim de comida Pra mim, gente Eu amo Eu amo Eu tenho Eu já falei, né? Eu tenho uma pastinha De sugestões No meu celular Eu pretendo fazer todas Gente, é gostoso Gente, é gostoso Mas com o molho Tá incrível Mas com o molho Tá incrível Eu achei que essa comida era coreana Coreana, japonesa, gente Eu não sei Mas não Ela ficou conhecida No Japão Porque ela ficou Ela fez mais sucesso No Japão Mas Segundo o coco É uma comida Portuguesa Minha Mas Eu vou colocar Eu já fiz mais Eu vou colocar Essa comida Eu mostro Eu posso colocar A Eu estou É muito bom! É muito bom! É muito bom! Cada legume tem um gosto diferente da cenoura, com um gosto incrível Eu coloquei em berinjela também, se bem que berinjela é uma fruta, né? Vocês sabiam que berinjela é uma fruta e não um legume? Eu vou colocar pastado Mas eu fiquei comendo de não dar certo Como eu não achei Uma receita no YouTube Com batata Falei, ah não vai riscar não Gente Nossa que incrível Tem um pedacinho que fica incrível Tá todo mundo sabendo do acidente que teve com a Marília Mendonça Nossa E hoje eu tava vendo no jornal Na Record Um cara Que eu esqueci o nome dele Agora um especialista em aviões Tem o nome como é que é Aeronaves Aqui ele tava falando gente Que o avião É o transporte O mais seguro que existe E que E que gente Pra acontecer um acidente Como aconteceu Isso da Marília 99% É Eu Humano Sabe É muito raro Acontecer um acidente Assim Com problemas da Do avião mesmo Sabe Das peças Entre outras coisas Entre outras coisas E ele falou que Toda vez que isso acontece 99% Das vezes que isso acontece São falhas Humanas E Gente eu tava dando uma olhada Sobre esse caso E Nossa É inacreditável né flies É Ou 哇 Vem A unha fica incrível desse jeito É inacreditável como a forma que tudo aconteceu Gente, eu não sei se vocês deram uma pesquisada sobre isso Ele estava voando baixo, né? Quando ele colidiu com o fio de energia O fio de energia fez com que perdesse uma parte do avião O fato do avião ter perdido uma peça, né? Ele perdeu o equilíbrio e caiu Vi no jornal, gente, que todos os pilotos que conhecem aquela área Nunca fazem aquele trajeto, sempre fazem o oposto Fazem pelo outro lado, justamente por causa da viação elétrica E é assustado pensar... E é assustado pensar que tudo isso poderia ter sido evitado Se os fios de energia estivessem sinalizados com as bolinhas vermelhas que eu vi Talvez ele teria visto o fio e nada disso teria acontecido, né, gente? Gente, e uma coisa... Ele mora aqui em Brasília O piloto que morava, né, gente? Que ele morreu O piloto morava aqui em Brasília Inclusive, ele foi enterrado em um dos cemitérios mais conhecidos daqui de Brasília Que é o Campo da Esperança Eu sei que tudo isso é uma tragédia, né, gente? Uma tragédia que... Infelizmente aconteceu E que Deus dê muita força para a família De todos os envolvidos no acidente Nossa, porque... Só quem passa por isso sabe a dor que sente, né? E aí E aí E aí O A E aí, eu te pergunto, você teria coragem de andar de avião? Gente, eu não cantei de avião. Você teria coragem de andar de avião? Sei lá, é uma coisa bem estranha no cantei. Eu acho que eu teria medo de andar, não sei. Uma coisa tão estranha, né, gente? Nem como andar de carro e nem de moto. Se alguma coisa acontecer, ele simplesmente cai. Não tem pra onde correr, não tem pra onde ir, se salvar. Morales e poucares para perto. E ai-mãe tem peru, né? Kurul. Ah! Achei Gente, eu me peguei pensando assim, sabe? Eu acho que se eu fosse famosa Ai, meu pai, desculpa, desculpa, gente Eu acho que se eu fosse famosa Eu não daria de jatinho esses aviões fretados, não Eu não sei se ele pode, helicóptero pode passar de uma cidade pra outra Será que pode? Eu acho que pode, né? Eu acho o helicóptero menos arriscado que avião Porque ele voa abaixo, né? O avião não, ele voa muito, 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 muito alto Não sei se alguma coisa acontecer, a proporção da queda é gigantesca, né? Não sei se ela gostou, eu fui discutindo Não sei se vocês, né? Tem que fazer assim, mas ai que eu GS. Mas vamos precisar de hoje Essa sofrigão eu vou servir com a fícar com a fícar Mas isso é muito bom E eu fritei no óleo E se eu tivesse uma high fry Isso aqui ia ficar, eu tenho certeza, bem saudável Porque é só legumes que tem aqui É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Gente, eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, sabia? Por ele não ficar muito longo Acho que eu comecei muito hoje É muito bom É muito bom A minha vibe De suco natural odor Tá tudo voltado Pego uma cenourinha A cenoura fica muito boa Ai, eu nem falei, gente É suco de goiaba Muito, 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 muito Obrigada por assistir até aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, por favor Não esquece de deixar seu like Like, like Like, 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 like Deixa seu comentário também, tá bom? O que você achou do vídeo E antes de terminar, gente Eu quero mandar beijo para duas inscritas aqui do canal É Jo Ah, primeiro O Kaique, né Que deu a sugestão desse vídeo Um beijo Carinhoso para você, Kaique E um beijo carinhoso para Jo Kai Kai Ani Jo Kai Ani Um beijo Carinhoso E um beijo carinhoso para Evelyn E se você quiser que eu mande um beijo para você também Deixa aqui para mim nos comentários Tá bom? Eu vou ficando por aqui Um beijo carinhoso para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau